Música Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica E hoje nós estamos com um convidado muito especial Esteve conosco dois dias na Semana da Palavra E nós temos o privilégio de tê-lo conosco Para a gente discutir um pouquinho Sobre questões de pregação Renan de Melo, você que não conhece ainda Ele é da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo Seu pastor, pastor Silas Malafaia E eu tenho a honra de chamá-lo de amigo Honra minha, meu amigo Privilégio meu Tê-lo como amigo Obrigado aí os irmãos da ADEC Central A ADEC Central Que me receberam durante esses dois dias Pastor Eliseu, pastor Gilberto E meu amigo Joás, professor Joás Mestre Que também eu tenho o grande privilégio de chamá-lo de amigo Obrigado amigo pelo convite, obrigado pelo carinho Prazer estar aqui contigo Sabe que eu vim para aprender, né? Vim aprender contigo, né? Eu vou ler a base aí pra gente ir caminhando, né? Segunda carta a Timóteo, verso 14 do capítulo 3 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que tiveste certeza sabendo de quem o aprendeste E que desde criança sabes as sagradas escrituras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus Toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra Esses quatro versículos aí vão ser base para a nossa discussão Permanece naquilo que aprendeste Uau Tem uma chave aí, não tem, pastor? Tem, tem O permanecer, né? Ou seja, o não se desviar O ser constante O ser contínuo Eu acredito, meu amigo, professor Joás Pastor, eu te consagrar logo, pastor É a força do hábito Então, professor Joás, meu querido amigo Eu acho que o senhor deve concordar comigo Esteja à vontade, caso ou não Mas talvez um dos nossos maiores desafios hoje Permanecer naquilo que nós aprendemos Permanecer naquilo que nós fomos ensinados a respeito do evangelho Manter essa mensagem na íntegra, na totalidade, a mensagem do evangelho Sem contorções, sem malabarismo teológico Permanecer naquilo que foi aprendido Eu acredito que é um dos maiores desafios, amigo Em tempos aí de De uma teologia líquida Emprestando aí os termos De um importante sociólogo da nossa época Balma Essa teologia líquida Que não acredita mais Na veracidade Se adapta a qualquer coisa E vai se adaptando aos próprios desejos Amontoando doutores Segundo suas próprias expectativas Quanto ao modo de viver a vida Então permanecer naquilo que aprendemos É um desafio hoje Também acredito, amigo Acredito que esse é um dos maiores Talvez não seja o maior Mas está entre os maiores desafios Para nós que ministramos a palavra Que ensinamos a palavra Permanecer naquilo que foi aprendido É pegar a mensagem do evangelho na íntegra Sem distorções Como você usou sabiamente aí Nessa teologia líquida Que se adapta a qualquer coisa Que a gente vê muito Infelizmente Está bombardeando a nossa geração Está bombardeando a nossa geração Aí vem esse conselho de Paulo A Timóteo Para permanecer naquilo que foi instruído Naquilo que foi ensinado E aí Como permanecer? Acho que essa é uma pergunta interessante Como permanecer naquilo que foi ensinado? Como permanecer? Como a gente consegue Não distorcer A palavra de Deus Aos anseios Aos desejos dessa sociedade moderna Como permanecer na palavra? Como permanecer pregando a mensagem do evangelho Na íntegra? E eu acabei de falar agora há pouco No programa ali com a Carol A gente acabou de gravar agora há pouco Eu vou repetir algo que eu falei lá Eu acredito que Não ter medo da crítica Não ter medo do contraditório Porque talvez o que mais assusta é isso É você pegar o evangelho na íntegra E aí de uma sociedade que te julga Te chama de conservador De ultraconservador De fundamentalista E por aí vai Quando você prega qualquer coisa Sempre tem um adjetivo Sempre tem um adjetivo pejorativo Quando a gente confronta Então acho que não ter medo do confronto Pastor Joás Não ter medo de que a sua mensagem Não seja popular Mas que ela seja cristocêntrica A dica de Paulo aqui Para o jovem obreiro Pelo menos é essa De que tivesse certeza Sabendo de quem aprendeste Então permanecer naquilo que a gente aprendeu Então permanecer naquilo que a gente aprendeu tem muito a ver com isso Não temer o confronto Que é próprio do aprendizado Ninguém aprende nada Se mantendo firme em uma firmeza cega Às vezes para eu aprender algo novo Eu preciso ser confrontado nas minhas próprias convicções Que talvez não estejam tão embasadas Talvez não estejam tão corretas Então a dica de Paulo Para o jovem obreiro Timóteo Para permanecer no que aprendeu É continuar na certeza que ele tem Porque quem ensinou para ele Sabia o que estava ensinando A sua versão usa a palavra certeza Sim Tu porém permanece naquilo que aprendeste Que tivesse inteirado Sabendo de que a sua tradução aí diz Naquilo que Tivesse certeza Certeza, extraordinário Eu acredito também amigo Que isso seja um problema É muita gente falando aquilo que não tem certeza Poxa vida E a dúvida Anula a fé A gente sabe disso E aí eu tenho conversado com alguns outros amigos Joás Sobre isso Hoje em dia nós temos uma pluralidade de informações As redes sociais Ao mesmo tempo que elas foram Uma ferramenta de alcance extraordinária Que elas nos ajudaram a chegar em lugares Que antes nós não chegaríamos Ao mesmo tempo elas têm gerado esse conflito Por quê? Porque é uma pluralidade de informações Hoje você tem acesso a todo e qualquer tipo de informação Então o camarada faz o seguinte Ele ouve um pregador conservador Depois ele ouve um liberal Aí ouve um arminiano Aí ouve um calvinista Aí ouve É... Houve vários tipos de coisas E acaba gerando uma incerteza Uma dúvida O que é que eu vou seguir O que é que eu vou pregar O que é que eu vou ensinar E Paulo vem a Timóteo dizendo Olha prega daquilo que você tem certeza Eu sempre costumo dizer isso Para os meus alunos Joás Para os meus alunos A primeira coisa que você tem que ter como pregador É a sua base No que você acredita No que você crê Nós pentecostais Temos a nossa doutrina Nós reformados Lutero para cá Falando da reforma Reforma protestante Nós sabemos No que crê E eu acho que hoje em dia Tem uma geração Que não tem certeza Do que prega Por quê? Porque recebeu essa pluralidade De informações É muita informação De todo tipo diferente E acaba gerando essa Essa dúvida Essa incerteza No que vai falar Não sabe Não sabe bem no que fala E Paulo é muito categórico Essa tradução que você está usando aí Ela é extraordinária Prega aquilo que você tem certeza Permanece naquilo que você tem certeza Que você aprendeu Então eu acredito Que tem uma geração incerta Que não sabe muito bem E nós estamos inseridos nessa geração Quando eu falo uma geração Não estamos excluindo dela não Nós estamos inseridos nessa geração De que recebe muita informação E acaba não sabendo bem O que transmitir Os filtros hoje estão mais Mais defeituosos Os filtros não são tão bons E a certeza que Eu fui checar Fazer exegésia Uma mini exegésia O grego aqui é pisto Tem a ver Com fidelidade Com algo que seja Digno de confiança Perfeito Então é Aprendeste De que tivesse certeza Ou aprendeste Uma outra tradução aqui E que foste Inteirado Tanto certeza Quanto inteirado Aqui A palavra grega Ela tem a ver Com algo Que é digno De confiança O que você ouviu É fiel É digno De confiança Então o segredo Da permanência É porque a base É sólida Perfeito Se a base É firme Digno De confiança Aí não tem como Não permanecer Não permanecer Seria uma tolice Perfeito Aí talvez Talvez o problema Da nossa geração É porque a base Não é tão firme Exatamente A gente vive Sobre bases Escorregadias Bases Que são Tem muitos efeitos E eu acho Que a parte B Do versículo A parte final Do versículo 14 Já soma com isso aí Por que? Sabendo de quem Tu tens aprendido Então a fonte É que vai dizer Se é digna De aceitação Ou não É Permanece naquilo Que você aprendeu Tendo certeza Daquilo que você vai falar Sabendo de quem Tem aprendido Então acho que A fonte De onde se recebe A informação É que vai dizer Se é de confiança Para você permanecer Ou não Então por que Muitas vezes Há essa incerteza Sem constância Porque a fonte De onde se recebe Não é a fonte De confiança E Paulo está dizendo Para Timóteo O que você aprendeu E de quem você aprendeu Você sabe que É merecedor De toda aceitação Então reproduz O que você ouviu E de quem você aprendeu Porque tanto O que você ouviu Quanto quem te ensinou É digno de confiança É digno de confiança Então esse filtro aí Eu acho que o maior filtro Como você falou de filtro É esse Não é só o que eu ouvi É de quem eu ouvi Isso faz toda a diferença Perfeito Não é o que eu estou aprendendo É também Quem está me ensinando Está me ensinando Só na prática Está me ensinando Só na teoria Ou na teoria E na prática Porque tem muita gente Ensinando de maneira teórica Não de maneira prática E Paulo ensinou a Timóteo Tanto de maneira teórica Quanto de maneira prática Eu estou lembrando aqui Do texto de Atos 2 Verso 42 Perseveravam na doutrina Dos apóstolos E na comunhão E no partido do pão E nas orações Aqui tem quatro bases Que são garantidoras Dessa perseverança Que a gente está falando E a primeira aqui É doutrina dos apóstolos Perfeito A doutrina Que é uma base É uma base sólida É um fundamento firme Ela vem de gente Que é digna de confiança também Não é só Não é só a base Que é fiel Que é sólida A fonte A fonte também É segura Gente que andou Com o Cristo do Evangelho Gente que Teve experiência pessoal com ele Então isso aí faz Toda a diferença Digno de toda a confiança O próprio Paulo O que eu recebi do Senhor Que também vos ensinei Não estou ensinando Nada de mim mesmo O que eu recebi do Senhor Que eu estou passando Para vocês Ou seja Tanto o que eu estou passando É digno de aceitação Quanto a fonte Então eu não estou falando Nada de mim Estou falando daquilo E Paulo era muito categórico Para o professor Joás Ele dizia Digo eu e não o Senhor E depois ele dizia Digo Agora é o Senhor O que eu estou ensinando agora Foi o Senhor Quem falou Então ele sabia fazer Essa diferenciação Sabia fazer Essa diferenciação Então somando com o que O Senhor disse aí E eu gostei muito Da palavra que o Senhor usou O filtro Então qual o filtro Para entender Se aquilo que eu tenho Que permanecer Se aquilo que eu tenho Que reproduzir É digno de confiança Analisando a base E a fonte Está baseado em que? E com a fonte que me ensinou É o texto de Atos Fala da doutrina dos apóstolos Ou seja Eles ensinaram Aquilo que aprenderam Com o próprio Senhor O fundamento A base É o ensinamento E a fonte É o próprio Senhor É O texto de Atos É fantástico Porque vai falar De doutrina Vai falar de comunhão De oração Então Isso tudo é Garantidor da permanência Mas a permanência mesmo De que Paulo fala aqui Que é teológica Aprendestes É esse fundamento Essa base firme Que tanto a base Quanto a fonte É confiável Perfeito Digno de Fazer um desdobramento aqui Amigo Outra coisa Paulo está dizendo Permanece Sintetizando Permanece naquilo que você aprendeu Não tem como Se eu não me colocar Disposição do aprendizado Não tem como permanecer Eu tenho que aprender primeiro Então antes de ficar de pé Para falar Eu tenho que sentar Para ouvir Aí é uma chave Que assim Essa geração Que a gente falava Aqui no começo Que é da teologia líquida Tem grandes dificuldades Com isso Porque aprendizado Tem uma história Eu não lembro Onde eu li Mas uma historieta Sobre aprendizado Dois meninos estão brincando No começo da brincadeira Um fala para o outro Que ensinou o cachorro dele Ensinou o cachorro dele A pedir alguma coisa Eu não sei o que era O aprendizado Que ele passou para o cachorro Aí aquele menino Ficou curioso com aquilo Não conseguiu nem brincar direito E quando foram para casa Ele falou Eu quero ver Eu estou querendo Querer ver o que Aquilo que você ensinou Para o seu cachorro Ele falou Mas eu disse que eu ensinei Não falei que ele aprendeu Ensinar eu ensinei Perfeito Perfeito Ensinar a gente ensina Agora O aprendizado É outra conversa Perfeito Perfeito Tanto o ensinador Quanto o aprendente Tem que estar Tem que estar ávido Pelas duas coisas O ensinador Tem que ter A avidez no ensinar E o aprendente Em aprender Porque você falou Ensinar a gente ensina Isso é uma paixão minha Eu ensino Desde a minha adolescência Na escola dominical É uma paixão Eu tenho me dedicado a isso Perfeito Os estudos que a gente faz Estão sempre ligados A essa área de educação Então não é algo simples Ensinar não é algo simples E aprender menos Aprender é um exercício complexo Isso aí E aí tem a parábola de Jesus Sobre o semeador Eu acho ela muito interessante Jesus mostra quatro tipos de corações A semente que é lançada E a ave do céu Cai a beira do caminho A ave do céu Leva embora A ave do céu Representa Satanás Marcos 4 A partir do verso 1 Jesus fala sobre isso A semente que cai Entre as pedras A semente que cai Entre os espinhos A semente que cai Na terra fértil E depois mais na frente O próprio Jesus explica A semente é a palavra O semeador É quem prega É quem ensina E cada tipo de terra É um tipo de coração E aí mais na frente Em Marcos 4 Ele fala lá Depois do versículo 25 Se eu não me engano Por ali Ele fala Que o semeador Lança a semente E vai dormir Porque não depende mais dele Agora a semente Ela produz sozinha Mas eu já tinha explicado O tipo de terra Marcos é bem detalhista Eu gosto do de Lucas Mas Marcos é bem Marcos é bem detalhista E isso me ajudou muito Professor Por quê? Porque Jesus disse Você lança a semente E vai dormir tranquilo Porque agora não depende Mais de você Depende da terra Que recebeu Se der lugar para o diabo Vai levar a semente embora Se ficar com o coração duro Não vai germinar Se deixar os espinhos Sufocarem Que são a solicitude Da vida Os problemas da vida Não vai crescer Mas se o coração Estiver aberto Vai gerar frutos A trinta A sessenta E a cem por um Então nós Como pregadores E ensinadores Do evangelho Cabe a nós Lançar a semente E agora o coração Que está recebendo Ou seja O aprendente O aprendiz Quem está aprendendo Quem está na condição De aluno Deixar o coração aberto Para fazer a palavra Frutificar E foi o que Timóteo Fez com Paulo Aprendeu Tanto com Paulo Quanto com a mãe Com a avó Se não me engano Que também Ensinavam a Timóteo Então quem está ensinando Tem que estar com o coração aberto Para ensinar E quem está aprendendo Tem que estar com o coração aberto Para aprender Não tem como permanecer Num princípio Se eu não estou disposto A aprender Esse insight aí Da parábola do semeador É perfeito Para o que a gente está falando De aprendizado aqui Porque você vê que Ali as fontes São confiáveis A semente é tão boa Que até entre os espinhos Até nas pedras Ela brota Perfeito Ela brotou em todos os solos Isso aí Porque a semente é boa Isso aí E esse semeador Ele confia tanto Na semente Que ele vai dormir Perfeito Então é porque Os dois são confiáveis Exatamente As duas fontes aí São confiáveis E é disso que Paulo Está falando Para o jovem obreiro dele E o que eu gosto Da parábola do semeador É que ele continua semeando Ele não para Porque a ave levou embora Ele não para de semear Porque caiu nas pedras Ele não para de semear Porque caiu entre os espinhos Ele continua semeando É na quarta semeadura Que vai produzir algum efeito Então se nós pararmos De ensinar na primeira resistência Então cabe a quem está ensinando Seja pai Seja mãe Seja professor Seja pastor Fica até aqui uma dica Não é porque você lançou Duas, três sementes Se você não viu O resultado imediato Você vai parar de ensinar É continuar ensinando Porque nem todo mundo Que aprendeu com Paulo Seguiu o que Paulo falou Quantos abandonaram os ensinamentos O próprio Paulo vai dizer Vai citar nas suas cartas Gente que abandonou a fé E é por causa disso Que vai parar de semear Então vamos continuar ensinando E agora Deixa quem quiser aprender Nós precisamos fazer um intervalo Mas a gente volta Porque o assunto está bom Está bom demais Você não sai daí não Olá a todos Hoje eu estou aqui Juntamente com o pastor Gilberto Para falar da nossa campanha De final de ano Está chegando aí o Natal Uma data muito importante Para nós E nós temos um objetivo Esse ano, Carol De deixar o Natal Dos nossos irmãos E de muitas famílias Muito mais felizes Nós estamos com o objetivo De arrecadar Angariar 150 cestas Para o Natal Desse ano Isso mesmo, Carol Geralmente a gente ajuda Médios de 40 a 45 famílias Nós queremos ampliar Esse ano Com 150 cestas E nós contamos Com a ajuda do pessoal Com a ajuda de vocês Vamos empacotar amor Vamos abençoar Essas famílias Lembrando que Essas cestas de Natal Elas são um pouco Mais recheadas Por que, pastor? Ó, é Natal Uma data importante A gente sempre faz isso Com muito carinho Vamos lá Vamos ajudar Vai aparecer algumas contas Aí no seu vídeo Faça a sua doação E venha com a gente Nesse momento gostoso Que nós estamos vivendo Lembrando que É qualquer valor Qualquer valor Você já está Abençoando Essas famílias E que Deus Os abençoe Poderosamente E vamos transformar O nosso amor Em ação Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar A sua Um produto Com a qualidade CPAD Saldo de Minas Gerais Música 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 Zando De Minas Gerais Música 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 Voltamos com Conexão Teológica Eu e o pastor Renan estamos falando com base em quatro versículos da segunda carta a Timóteo Capítulo 3, nós lemos do 14 até o final, ao 17 E nós estamos falando sobre aprendizado, sobre pregação da palavra Esse é o assunto E nós terminamos o primeiro bloco falando da semeadura E fazendo a conexão com esse texto que a gente leu O texto segue dizendo que desde criança O jovem obreiro a quem se destina a carta, o jovem Timóteo Desde criança sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio Para a salvação pela fé em Cristo Jesus Perfeito Acredito que o Paulo está mostrando aqui os efeitos do aprendizado Salvação e fé Sabedoria, salvação e fé Pouca coisa, né? Desde criança você aprendeu isso aí E nós podemos trabalhar aqui Você fica à vontade, meu amigo, que tenha o nascimento da carne e o nascimento do espírito, né? Então, tanto você que aprendeu desde que nasceu como ser humano E desde que nasceu de novo como nova criatura, né? Então, esses dois nascimentos a gente pode aplicar aqui Então, você que desde que você reconheceu a Cristo Seu novo nascimento Você começou a aprender sobre o evangelho Permanece naquilo que você aprendeu desde que você nasceu de novo E você que teve o privilégio de nascer no evangelho, como eu Permanece naquilo que você aprendeu desde que você Você começou sua jornada Como ser humano, né? Vamos aplicar esses dois tipos de nascimento aqui E aí Paulo fala das sagradas escrituras A tradução que eu estou usando aqui é sagradas letras Então, a gente sabe que ele está falando da palavra de Deus Dos ensinamentos da escritura sagrada E aí tem três efeitos aqui, né? Que podem fazer-te sábio para a salvação Pela fé que é em Cristo Jesus Ou seja, então tem sabedoria, salvação e fé Efeitos ou resultados de se permanecer naquilo que é fiel Naquilo que foi digno de aceitação Que nós vimos aqui no versículo 14 anteriormente E aí, meu amigo? Sabedoria, salvação e fé Coisas riquíssimas, né? Sabedoria, quem alcança sabedoria Pensa num sujeito bem-aventurado Verdade E assim, o novo nascimento, então Eu estou, João 3, que é o texto que o senhor citou No verso 3, o senhor fala com Nicodemos Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Perfeito Então isso tudo vem com o novo nascimento, certo? Sim Ele ouviu da mãe, da avó O evangelho, mas de uma forma que não estava ainda revelada Na pessoa de Cristo, né? Então, agora que ele tomou o conhecimento de Cristo Agora que ele é capaz de contextualizar o que ele ouviu desde criança E a gente só lê a escritura assim Porque a gente teve um encontro com Cristo Então é capaz de identificar o Messias lá em Gênesis E aplicando esse aprendizado E há essa necessidade do novo nascimento Só é capaz de fazer essa ponte De assimilar essa mensagem na pessoa de Cristo A fé que ele produz E esse conhecimento Que o senhor pontuou muito bem, meu amigo Esse conhecimento Que vem com o novo nascimento E aí ele vai produzir uma sabedoria Para quem nasceu de novo E o princípio da sabedoria é o temor a Deus Então já começa por aí uma mudança radical de vida Então a gente Eu acho que a gente pode fazer aqui uma aplicação Que a falta de sabedoria Que a gente vê abundantemente Infelizmente, né? De algumas pessoas Tanto na vida cotidiana Quanto na vida cristã Na vida ministerial e por aí vai A falta de sabedoria A gente pode atrelar a isso A falta de avidez pelo conhecimento Por permanecer Falta escritura Falta escritura, né? Falta de escritura Quando falta sabedoria Porque está faltando escritura É isso? É, acho que a gente pode Por inferência Aplicar isso aí Porque Estevam Que era um homem cheio do Espírito Santo De sabedoria É Olha o discurso de Estevam Como ele dominava as escrituras Que ele vem lá desde Moisés Tanto que Tanto que Tem vários grupos De sábios Né? Mestres Doutores da lei Que estão debatendo com ele E são incapazes De resistir A sabedoria Com que ele falava Perfeito E não resistiam A sabedoria Com que ele falava O que é isso? Um diácono Diácono Estevam E a sabedoria A gente pode aplicar Que a sabedoria A fonte dela É o conhecimento A fonte dela É o conhecimento Da Sagrada Escritura E é o mesmo que Paulo está dizendo aqui A Timóteo Paulo está corroborando Isso aí Dizendo a Timóteo Né? Esse conhecimento Da Sagrada Escritura Que vocês têm Desde a sua Da sua meninice E aí nós aplicamos aqui Os dois nascimentos Né? Tanto o da carne Quanto o do espírito Que você começa a aprender Desde que você Tem esse nascimento Esse novo nascimento Que produz esse contato Com a palavra de Deus Conduz essa revelação Do Cristo Na palavra de Deus É que vai gerar Essa sabedoria Vai gerar Essa sabedoria Que nem os mestres Lá conseguiram resistir Quando Estevão falava A sabedoria É o que nós busquemos A cada dia a mais Né amigo? O conhecimento da palavra Para adquirir Esse nível de Sabedoria Você vê o texto Que a gente Que a gente trouxe A tona aqui De João 3 Né? Você vê o Senhor Repreendendo a Nicodemos Por não saber Tu és príncipe em Israel Né? A sabedoria Vem com a escritura Mas a escritura Revelada Perfeito Interpretada Porque Nicodemos É mestre Ele é capaz De citar Qualquer texto Da escritura De cor Sem precisar ler Perfeito Porque ele aprendeu Desde criança Igual o jovem Timóteo Quanto a tradição escrita Quanto a oral Ele dominava Isso E por isso que ele é repreendido Ele chega falando Bom mestre Sabemos Sabemos que é Vindo da parte de Deus O Senhor vai e repreende Mas Depois que o Senhor Fala de novo Nascimento E ele Fica ali Essa matéria Eu não estudei No seminário Sendo velho Vou voltar Para dentro Da barriga Da mãe Como assim Aí o Senhor Fica Fica assustado Com a falta De sabedoria dele Porque isso está Nos profetas O novo nascimento Pela água Pelo Regenerar Do espírito Então Ezequiel Principalmente Aí o Senhor Vai e explica É da água É do espírito Explica Para um mestre Da lei Para você ver Que não é só O conhecimento É a fonte Do conhecimento É a base Do conhecimento Pois é Porque o conhecimento De Nicodemus Estava toda forjada Em Moisés E aí o Cristo Vem que é superior A Moisés E fala Não peraí Você não está Sabendo interpretar Eu acho Impressionante A gente está Indo muito lá Para João Mas é inevitável A gente falar De novo nascimento Tem que E tem uma palavra Interessante ali Que O evangelista Foi inspirado Pelo espírito Para colocar lá Ele podia ter escolhido Outra palavra Mas ele colocou A palavra no grego Que traz o significado De novo Tem outras palavras No grego Para de novo Novamente A palavra lá Ela exige Que seja feito Novamente Pela mesma Fonte Inicial Aquele que fez Da primeira vez É o mesmo Que tem que fazer Dessa vez Poderia usar Pali Mas ele usou Anotem No grego Então O Pali ali Seria O Renan de Mello Fez esse livro Aí Não tem mais O livro Aí eu posso Fazer de novo Ou o Joás O Joás For fazer De novo É Pali De novo Porque é Outra fonte Mas O termo Que o evangelista Usou aqui Exige que o Renan Faça de novo Porque é a mesma Fonte original E soma exatamente O que a gente está falando Sobre Paulo aqui Tudo está na fonte É a fonte O importante É a fonte De quem recebeste É a fonte Que vai dizer E aí essa fonte O conhecimento Da palavra A revelação Da palavra O discernimento Da palavra Dessa fonte Vai gerar sabedoria E salvação A salvação O conhecimento Da palavra Produz salvação Olha só Porque não tem como Você conhecer a palavra De Deus E achar que pode Se salvar sozinho Que as suas obras São capazes De te salvar Automaticamente Você reconhece A sua dependência Do Cristo A sua dependência Do Messias E que você só vai Chegar por esse caminho Ele é o único caminho Na verdade O conhecimento Da palavra Produz salvação É Conhecer a palavra E ter acesso A essa sabedoria Que Paulo está falando aqui Vai trazer pra gente Um conhecimento De nós mesmos Que é essencial Que nos conduz A salvação A gente vai ver Que precisa Da salvação A gente vai ver Que não é Grande coisa Igual nos contaram Nos contaram Que a gente É o centro Do universo Que Pra Deus Eu sou o centro Eu O cara do espelho Fala sério Não é bem assim Deus me servindo Não eu servindo a Deus É o que se muito Diz por aí É o Deus que trabalha Sempre por nós E nós nunca trabalhamos Pra Deus Como se nós Fossemos um centro Do universo Então é Conhecer a escritura É essencial Por que que é essencial Toda a escritura Vamos lá Da sequência Toda a escritura É inspirada Por Deus E útil Para o ensino Para a repreensão Para a correção E educação Na justiça Uau São quatro Quanta utilidade Quanta utilidade Primeiro para o ensino Será que a prioridade De Deus é essa? Porque Jesus Ide e ensinai Não foi o que ele disse? É Mateus Que usa esse termo? Ide por todo mundo Fazendo discípulos Isso aí Ensinando Ensinando sobre o reino Ou seja Então repare Que o próprio Jesus Também usa O mesmo termo Aqui O ensinar O ensinar E Quando Jesus Começou o seu ministério É Mateus Quem fala sobre isso também E ele Ensinava Pregava E curava Esse é o termo Que aparece Ele pregava Ele ensinava Pregava E curava Havia essa tríade Jesus não saia de casa Para curar ninguém Não é isso? Sim, sim Mas ele curava Todos que chegavam Para ouvir a mensagem Uau Uau Então ele saia de casa Para ensinar Para pregar A mensagem Da salvação Mateus 4, 23 Mateus 4, 23 Percorria Jesus Toda a Galiléia Ensinando Nas sinagogas Olha só Pregando o evangelho Do reino E curando Todas as enfermidades E molestias Entre o povo Ou seja A primazia Era o ensino Ele ensinava Nas sinagogas Depois de ensinar Vinha a pregação E a cura dos enfermos A cura dos enfermos Vem em uma escala Em terceiro lugar Se tivesse alguém lá Querendo só isso Só a cura Ele ia ter a cura Se chegasse até Jesus Mas ele ia ter que ouvir Aprender Exatamente Então a gente vê aqui Essa escala A importância do ensinamento Isso soma com tudo Nós estamos falando Até agora É preciso dedicar Tempo ao ensino E a gente tem que dar Graças a Deus Para um programa Desse na televisão Num horário desse Dedicado ao que? Ao ensino da escritura Ao ensino da palavra Que é o que vai Produzir salvação O que vai produzir Sabedoria O que vai produzir Fé no coração do povo O ensino Então fica aqui uma dica Para quem está Nos assistindo aí Dedique-se tanto A ensinar quanto a aprender Você que tem capacidade De ensinar Dedique-se ao ensino Da palavra E o fato de ensinar Não nos isenta de aprender É um aprendizado contínuo O Cortella fala Que só é um bom ensinante Quem é um bom aprendente Perfeito Isso aí Mário Sérgio Cortella Essa dedicação Ao aprendizado E ao ensino É importantíssimo E Paulo vai frisar isso De maneira extraordinária No texto que nós lemos aí Ele vai falar que O verso 16 16 Para ensinar E para corrigir Repreensão Correção E educação Repreender E aí eu acho que a repreensão aqui Ela soma mais uma vez Com o que nós já falamos aqui Com o confronto Porque O que é que você Repreender Primeiro você já ensinou Primeiro você já ensinou Primeiro você não pode repreender Sem ensinar É Não tem como você repreender Sem ensinar Você só pode repreender alguém Se a pessoa Se a pessoa aprendeu Ela está aprendeu Está fazendo errado Aí vem A repreensão A repreensão Então Aí a repreensão Passa para o confronto Você tem uma ideia Mas a sua ideia Contradiz aquilo Que você foi ensinado E aí vem a repreensão Que confronta Que confronta Então a gente não pode ter medo De E a repreensão Pode 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 implicar Em Ensinar melhor Uau Ensinar um pouco mais Né É Implica em Talvez Debater um pouco mais Aprofundar um pouco mais Por que Por que que você está errando Assim Se você aprendeu Talvez Não aprendeu corretamente Talvez Aprendeu Mas ficou com Alguma coisa Né Então Uma lacuna Por isso é preciso Ter a repreensão Né Para que haja o debate Para que haja o confronto E o confronto pode ser libertador Sim E aí o desdobramento Depois é a correção A correção Que o desdobramento é isso aí A correção E aí tem muita gente Que confunde correção Com punição O que que é a correção? É você ensinar o certo Quando um professor Corrige uma prova Que ele fala Ó, isso aqui está errado Pensa bem se o professor Pegasse para essa prova E só dissesse sim Tem um gabarito Que tem Todas as respostas corretas Imagina bem Aí os seus esboços Olha o gabarito Cair na ela Imagina bem se o professor Apenas se fizesse um X E não ensinasse Como é a maneira correta De fazer Então a correção é o que? Ó, isso aqui está errado Não é assim que faz Vou te ensinar Como é que faz de novo Ok? Ou já foi ensinado Então não existe correção Sem ensinamento A correção não é castigo A correção é voltar Para o gabarito Para evitar o castigo Olha que a resposta certa É essa Exatamente Você está respondendo assim Mas a resposta certa é essa Exatamente A correção é isso aí É apontar para a fonte original Voltar para o gabarito É o gabarito Para a fonte original Perfeito, perfeito E muitas vezes Deus nos corrija E a pessoa acha que está sendo punida Não está Está sendo corrigida por Deus Para evitar algo pior É voltar o gabarito É voltar a fonte original Porque você vê aqui A repreensão e a correção Elas vão voltar para o começo Educação Educação Começa com educação Aí Algum ensino que foi mal compreendido Pode levar problemas aí Aí vem o confronto A repreensão E a repreensão vai levar A correção de rota Correção de rumo Voltar para o gabarito Para a educação de novo É um ciclo A educação é um ciclo Uau A gente vai morrer aprendendo Isso aí Graças a Deus O escritor dessa epístola aqui Ele sabia que faltavam poucos dias Para a sua morte E ele falou Traz para mim Pergaminho Isso aí Traz para mim O rolo do livro Isso aí Traz para mim Porque Estou acabando a carreira Mas eu preciso aprender mais Uau Quem está ensinando isso aqui Para o jovem obreiro É aquele bom pregador Eu gosto disso Porque eu cresci Ouvindo bons pregadores E os bons pregadores Pregam aos olhos E pregam aos ouvidos Não só aos ouvidos Pregam aos olhos também E Paulo é um desses Ele está falando de algo Que ele Se ele não falasse Ele estava pregando Paulo transforma Paulo transforma Palavras em imagens É Transforma palavras em imagens Através do exemplo É Então é É alguém que está falando Com propriedade Exatamente A gente precisa encerrar Né Mas Isso tudo Que a gente falou aqui Aí a gente vai encerrar Com o verso 17 É para que o homem de Deus Seja apto E plenamente preparado Para toda boa obra Uau O resultado final é esse Boa obra E o próprio Jesus diz Para que o A boa obra Para que Deus seja glorificado Através dela Pois é Esse é o propósito De todo ser vivo Glorificar a Deus Assim respondesse a vossa luz Diante dos homens Para que todos vejam As vossas boas obras E glorifiquem Glorifiquem a vossa paz Mateus 5,16 Se não me engano Então esse é o resultado final De todo aprendizado De todo esse ciclo Que nós falamos aqui É para que no final Deus seja glorificado Através das nossas obras É E o bom é que a gente Para a gente glorificar a Deus A gente precisa aprender Tudo É isso que a gente falou Sintetizar Eu nasci para que Glorificar a Deus Como que eu faço isso Preciso aprender Com gente que já faz isso Há mais tempo Com gente que já Conheceu o caminho Antes de mim E a gente Essa geração Despreza isso Sensacional A gente tem perdido Heróis e heróis Atrás do outro Perdeu Billy Graham Nosso pastoari Saudosa lembrança E os guerreiros Dessa boa milícia Desse aprendizado Que a gente carrega Eles devem ser lembrados Devem ser sempre recordados Voltando ao que a gente Começou aqui a falar Então a gente Precisa levar isso Levar esse aprendizado Não esquecer De quem nos trouxe Até aqui Para que a gente Continue O que eles começaram A gente precisa terminar Eu quero agradecer De novo Pastor Renan Tomara que a gente Se veja mais vezes O mais rápido possível Com certeza nos veremos Permitindo Deus Se eu quiser deixar uma mensagem Deus abençoe a todos Um forte abraço E permaneçamos firmes Naquilo que nos foi ensinado É isso Até a próxima Olá irmãos Um dos maiores desafios Do tempo presente É interpretar os textos bíblicos Tem muita gente que tem dificuldade De interpretar Principalmente textos do Antigo Testamento Tem uma frase de Agostinho de Ipona Que diz que Agostinho de Ipona Que diz o seguinte Que o Antigo Testamento Contém o Novo E o Novo explica o Antigo Então olhar para o Antigo Testamento Extrair lições A base do Novo É muito importante E eu escrevi um livro Que fala sobre esse assunto Eu peguei aqui Um texto de Levítico Levítico 1,14 Que fala sobre o sacrifício Das aves no altar E extrai algumas lições Que vão ser aplicadas Que podem ser aplicadas Na sua vida ministerial Na sua vida cristã E esse aqui é o meu último livro Que fala exatamente sobre isso Aves no altar Então aqui Eu pego um texto Do Antigo Testamento E trago para os nossos dias Algumas aplicações importantes De assim como Deus Só aceitava pomba no altar Como isso interfere Na nossa vida cristã No nosso ministério E no nosso dia a dia Com Deus Esse aqui é o último livro Que eu lancei É o sétimo trabalho Que Deus me dá O privilégio de lançar Tenho outros livros Mas esse aqui foi o último E eu tenho ficado muito feliz Com o resultado desse livro Então fica aqui Essa dica para você Aves no altar Deus abençoe a sua vida E eu espero muito Que essa leitura Edifique você e a sua casa Forte abraço Deus abençoe E aí E aí Obrigado.